Voltando ao casamento de Noel e Lindaura, ouçam o depoimento de Lindaura quando eu perguntei a ela se depois da cerimônia na pretoria eles foram viajar ou foram diretos para casa. Fomos direto para casa, que no dia seguinte nós íamos viajar para Belo Horizonte. Lá nós ficamos três meses. Essa viagem a Belo Horizonte, confirmada aqui pela Lindaura, tem um detalhe histórico de grande valor. É que Noel no princípio seguiu mais ou menos à risca as prescrições de seu médico, o doutor Edgar Graçamelo. E chegou até a melhorar bastante. Como sabem os ouvintes, Noel sofria de tuberculose. E para se curar, teria de mudar de áreas e de meio de vida, abandonando as longas noitadas, alimentando-se com regularidade e deixando de lado as cervejas. Ele aumentou 12 quilos. Para nós virmos embora, ele teve que vir com o terno do tio dele, que a roupa dele não chegava mais nele. 12 quilos ele engordou. Lindaura conta ainda fatos curiosos, quando Noel a convidava para sair, ir ao cinema, a leiteria ou outros lugares do Rio. E acabava se esquecendo dela, saindo com o violão debaixo do braço para só voltar dias depois. Passava uns dois, três dias fora de casa. Então, naturalmente, para me agradar, ele me convidava para ir ao cinema. Aí eu só me botava chapéu, luvas e tal, me preparava toda. Nós chegamos na Praça Tiradente e entramos num bar, numa leiteria que tinha na Praça Tiradente. Você quer tomar uma coalhada? É, uma coalhada. Acabava a coalhada. Quer um arroz doce? Eu, arroz doce. Aí, de repente, ele fica aí que eu já volto. Pede o que você quiser. Aí o garçom vinha, quer mais uma coalhada? Eu olhava, é, mais uma coalhada. Mais um arroz doce, mais um arroz doce. Eu já estava aí olhando as horas, meu Deus. Aí eu disse assim para o garçom, chamei o garçom, mais uma coalhada. Eu digo, não, senhor. O senhor podia ver se o Noel estava aí fora, que eu queria ir embora. Acho que o garçom já sabia que o Noel tinha sumido. Aí o garçom foi lá, olhou, disse assim, olha, ele não está não. Por quê? A senhora quer alguma coisa? Não, você quer alguma coisa? Eu era uma garota. Eu aí disse assim, não, eu queria ir embora. Mas não tem um tostão. Aí o garçom me deu dinheiro e ainda me botou no bonde e eu fui para casa. O Noel só apareceu dois dias depois. Lindaura, mesmo assim, foi uma vida de casados feliz ou foi tumultuada? Para mim, na época, foi feliz. Porque eu era muito criança, não tinha aquela maldade que hoje não seria feliz, hoje seria um inferno, né? Então, para mim, foi muito feliz, porque eu achava engraçado aquelas coisas do Noel, a minha sogra que ficava aborricida. Noel não conhecia Lindaura ainda quando compôs o samba Felicidade, de parceria com René Bitancur. Pois em 1932, quando ele próprio gravou essa música, a futura esposa não havia aparecido na vida dele. Lembram-se do samba? É esse aqui, na voz de Carlos Galhardo.